É uma discussão um pouco mais complexa, porque quando você fala, sei lá, de WhatsApp, de alguns serviços dessa nova revolução digital que canibalizam, substituem os serviços tradicionais de telecom, a discussão esquenta. Acho que aqui até seria legal ter alguém de uma operadora de TV a cabo, uma TV aberta, até para olhar essa discussão. Eu acho que olhando na visão de telecom, graças a Deus que o conteúdo está migrando para esse modelo não linear, para esse consumo no celular, muitas vezes. Dados é o que está salvando a nossa indústria. Se você for olhar hoje, a voz virou um elemento secundário dentro das ofertas. Todas as operadoras, com exceção de uma, estão oferecendo planos ilimitados de voz. Então, ela virou uma commodity. E por que ilimitado? Porque as pessoas já ficou barato, as pessoas já usam o suficiente. Então, na prática, o racional é simplificar a vida do cliente, dando ilimitado, sabendo que, na prática, todo mundo vai usar muito parecido com o que já usava antes. Eu acho que uma reflexão, trazendo a visão de telecom, eu que tive a oportunidade de trabalhar vários anos em telecom e ficar um período fora, é que telecom reclama demais. E eu acho que, em alguns aspectos, telecom exagera todas as tendências de futuro, sejam as positivas, sejam as negativas. Eu acho que tem um ecossistema, muitos dos fabricantes, que começam a gerar a expectativa de que isso vai ser... Em um ano, isso vai virar uma realidade. Quem não investir nisso vai ficar para trás. Mas a gente vê que as coisas são mais complexas. Então, muitas vezes, esse desespero ou essa euforia, ela é descalibrada. Acho que um exemplo que eu falo é esse exemplo de dados mesmo. Eu comecei a me envolver com telecom na época do leilão de privatização, não como operador, mas trabalhando do lado de investimento, nos grupos estavam olhando para comprar as empresas. E já naquele momento se falava de dados no celular. Quem lembra do app, do ad, dessas coisas todas. E investimentos de marketing, de rede, foram feitos nisso. E demorou. O dados no celular virou uma realidade no final dos anos 2000, sei lá, dez anos depois. E por razões muito claras. Usar qualquer tipo de site, um conteúdo básico de site, num telefone antigo, com uma tela pequena, com uma internet lenta, não era touchscreen, então você tinha que ir com um cursor, colocar, depois ficar teclando naquelas teclas lá, três vezes para escolher a letra. Era um horror, não fazia sentido nenhum. Nenhum. Ainda assim as pessoas falavam. Todo ano, todo trimestre pintava alguém. Nossa, o ano que vem o que vai pegar mesmo é dados. E por razões muito claras de experiência do cliente, de um ecossistema formado, as coisas demoraram dez anos para de fato virar uma realidade. Então acho que tudo que envolve telecom, nas coisas positivas, nas coisas negativas, eu acho que tem que, elas não se materializam com a velocidade que as coisas acontecem. Um exemplo, a própria telefonia é fixa. Quando o VoIP nasceu também, mais de dez anos atrás, o VoIP vai matar a telefonia fixa. Não morreu. Morreu junto com a voz. Se é fixa, se é móvel, a voz está morrendo, porque as pessoas não querem mais falar, elas querem mandar mensagem, elas estão se comunicando de um outro jeito. Mas a telefonia fixa não morreu pelo VoIP. Então acho que tem muito alarde de coisas que, na verdade, impactam, mas não na intensidade que originalmente as pessoas pensam.